Música Parece que nunca viu comer na vida essa mulher Eu já Quer comer suas pipocas tudo, hein Quer uma bacia de pipoca, como é que pode? Eu tô gripada, eu não posso comer pipoca Quem quiser pipoca pode vir pra cá comer Porque eu não tô assim não Coma pipoca com a boca, não coma com a gripe Gostaria de saber se elas têm vontade de conhecer o Rio Grande do Sul Querer é fácil, agora poder ir é que é difícil Com certeza Ah, Patrícia, leva a gente Vai em um avião comendo pipoca É sim, com certeza Mesmo que eu não coma pipoca, porque eu tô gripada, Patrícia Mas me convida pra mim pro Rio Grande do Norte Que eu vou Beijo, galera Beijo, Patrícia, pra você, amiga Outra pergunta, meu amigo Pode enrolar as perguntas O que é isso, Irene? O que é, mestre? Não, mulher, não se preocupe com a minha personalidade, não Se preocupe com você, deixa eu quieto Fica na sua Ui Zuzu, eu queria saber se você realmente, de verdade, verdadeira, é apaixonada por Keké Apareceu não Eu não vou mentir, eu não sou apaixonada por Keké Keké é o meu melhor amigo E Dona Irene é o melhor É, Dona Irene é a melhor Aí é apaixonada por Dona Irene? Não Também não Ainda bem Vocês são meus amigos, são a minha família Por isso que eu amo vocês E Keké? Keké também, amo como irmão Ximario do coração grande, cabe todo mundo Cabe, as pessoas que eu amo Não confunda trabalho com amizade Viu, Patrícia? Juzu, você se venderia por quanto? Irene, a senhora se venderia por quanto? Por nada Rapaz, eu não me venderia não É a cara dela? Eu não me venderia não, mas Ela agora é eu Agora eu vou fazer Você tem todo o dinheiro? É Eu não me venderia não, mas se o cara pudesse bancar a minha personalidade Se quiser me alugar, mesmo a noite de prazer com ele, lá no hotel, que aquele gato é demais Aluguel tá cara até pra casa, imagina Não é não, avali pegar uma personalidade dessa como eu É linda desse jeito Linda, maravilhosa e provocante Como você fala que ele me convida? Não, não precisa ele me convidar, eu comendo uma pipoca Ele já sabe quem eu sou Porque ele vê o movimento da sua boquinha Ah, ele sabe que minha boca é uma delícia É Ai, ui E bicha gostosa que eu sou Passa pra outra Juzu, como é pra vocês participar de um quadro tão informativo como o que que é isso, gente? Rapaz, é muito fácil Não, é ótimo É jornal, né? É ótimo É ótimo gravar com o que que é Ei, cara, o que tá falando agora sou eu Ei, eu não dou permissão de ninguém mais, de hoje em diante, ninguém mandar eu calar a minha boca Porque tá errado, porque deu uma vontade de eu meter lá, duas mãos na cara de alguém Eu deu vontade Eu não quero saber quem foi Mas deu vontade de dar Pra nunca mais ela dizer assim Para de falar, Juzu Tá vendo? Dá vontade Você me faz umas perguntas Eu não vou mentir não, eu tô dizendo a verdade Porque eu nunca, ela tem que me respeitar Como mãe, nunca mandar fazer, fazer Essa personalidade de mandar eu calar a boca Que ela tem direito de mandar eu calar a boca Enquanto nenhum Você me respeita, que eu sou a sua mãe Tenho E se a amiga minha mandar eu calar a boca também, manda ela calar a boca também Cala a boca, doente Cala a boca Não cala oi Cala oi Cala oi, doente Deixa eu falar Cala a boca Oi Amassou? Gente, o jornal, o que que é isso, gente? É muito bom e é bom e é ruim Porque a gente dá notícias boas e notícias ruins Sai mais aí ruim do que as boas, né? Só as duas caras aqui se apresentando já é uma parte ruim Vitória Gonçalves pergunta Vocês duas são irmãs? Não, mulher, Deus me livre, Vitória Jamais É só amiga, tá bom demais Deixa quieto Mulher Você pergunta se nós somos irmãs Fê bem, Vitória Você pergunta agora essa pergunta aí Agora eu vou te responder Eu não tenho uma amiga Porque às vezes eu penso Que ela é minha amiga Pode ser minha inimiga Não, somos não, Vitórias E também não tenho Dona Irene como minha amiga Nem eu tenho Dona Zuzu como amiga Pronto, e aí? Nós ficamos, como Nós ficamos, sabe como? Eu considero ela como se fosse minha assistida Ela na deve é uma minha Mulher, de hoje em diante eu não tô mais sendo Eu tô muito mudada Muito modificada Tá Eu não vou mentir Tá pra pior, tá vendo, não? Tô mais para reconhecer a minha personalidade Quem vai ser eu de hoje em diante Pronto